raizama garden colecionando cultivando e reproduzindo plantas ornamentais olá amigos bem-vindos para mais um vídeo no canal da raizama garden eu tô aqui plantando milho e pensei assim nossa porque eu não filmo para mostrar pessoal né tem muita gente que que nunca viu como que planta milho na matraca manualmente eu vou mostrar para vocês essa aqui para que eu já preparei já plantei ela quase toda agora só falta umas quatro cinco fileiras aqui para baixo para me terminar eu vou mostrar para vocês a matraca colocando milho o adubo e plantando acompanhando para vocês ver espero que vocês gostem curta e compartilhe com seus amigos vai ser um vídeo breve só para mostrar mesmo a vivência aqui rapidinho e tchau até o próximo vídeo pessoal essa que é a matraca que eu estou utilizando para plantar meu milho um pedaço é pequeno por isso que eu estou usando ela ela funciona assim quando você abre ela abre 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 esse compartimento aqui cai o milho e o adubo lá dentro daquele buraquinho aí quando você bate no chão e fecha ela deposita o adubo e a semente na terra e automaticamente com esse movimento ela já fecha já para colocar a terra aqui em cima tem dois compartimentos um para você colocar o milho e o outro para você colocar o adubo você pode plantar milho você pode plantar feijão entre outras e também também tem um para você colocar mais feijão e milho certeza é isso aí pessoal vamos agora é eu já vim plantar lá de cima de 60 em 60 centímetros implantando linha reta 72 metros de comprimento já estou aqui na metade já e eu vou colocar para vocês virem agora vou filmar para vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Olha que lindo. Chuvinha caindo. Sobe em ação.